Olá! Vamos a mais um vídeo aula hoje? Para o nosso vídeo aula hoje, nós faremos essas bolsinhas feitas em EVA que você pode estar utilizando como tema para a festa infantil, fica bem bacana, ok? Sem contar que não é difícil de fazer, ele é fácil, o material que você vai utilizar é fácil de encontrar e você pode estar fazendo todos os sistemas que você está vendo aí para dar de presente ou para utilizar como tema de festa infantil Então vamos ver o material que vamos utilizar e vamos ao passo a passo Para fazer essa nossa bolsa, nós vamos precisar de um retângulo grande de 39 por 29 duas tiras de 39 por 2,5 e duas tirinhas de 39 por 1 Um zíper que ele tem que ser o tamanho maior do que o tamanho da largura que a gente vai usar para a nossa bolsinha Duas tiras de 6 por 2, dois pedacinhos de 3 por 1 para fazer o lacinho Molde para a florzinha, que aqui no caso eu já cortei, só volto a colar E molde para a florzinha, tá? Eu vou precisar de duas florzinhas dessa Que eu vou cortar com molde Cola quente, tesoura, régua e cola de artesão, tá bom? Então vamos ao passo a passo Para começar, eu vou posicionar aqui no meio o zíper, tá? E vou utilizar cola quente para colocar o zíper no lugar Nós vamos pegar a lateral e vamos encostar aqui Para que ela cole o zíper na bolsa Vamos tirando o excesso da cola Tá? E vamos fazer a mesma coisa com o outro lado Vou virar Vou passar cola quente E vou prender esse outro lado Depois de colado, ela fica assim, tá? Aí nós vamos acertar aqui Com a tesoura, nós vamos tirar o excesso para não ficar grande Feito isso, a gente vai ter que colocar um acabamentozinho aqui, tá? Para que o zíper não corra, tá? Aí eu vou pegar um pedacinho EVA Que é da mesma cor E vou colocar aqui Para que esse zíper, ele não tire o EVA E vou fazer a mesma coisa do outro lado Para ficar igual Que vai ficar assim, tá? Você vai medir Mais ou menos O tamanho certo aqui Ao meio Vai colocar cola quente Aqui neste meio E vai apertar para prender Vamos fazer a mesma coisa deste outro lado Vou passar a cola quente E vou prender Vou passar mais um pouquinho aqui Vamos abrir aqui Vamos enfiar a mão aqui neste canto Para fazer Esta dobra aqui Até o meio, tá? E para isso Eu vou precisar Da cola de artesão Vou colocar daqui Desse meio Para cá Assim E vou segurar E vou segurar assim Até que cole Tá? Vai ficar assim Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado Vou colocar a cola Do meio Para cá E vou trazer esta ponta Até o meio, tá? Vou fazer isso dos quatro lados Com as quatro pontas já coladas, tá? Agora vamos colocar a alça Bom Para colocar a alça Eu vou pegar Estas duas partes aqui E vou colar Aqui no meio Passar a cola quente E vou fazer isso aqui Eu vou fazer a mesma coisa Aqui, tá? Vou passar a cola quente E vou colocar a alça Aqui Que vai ficar assim Desse jeito Agora Eu vou pegar E vou colocar E vou colar Esta alça Bem aqui, tá? Eu vou passar A cola De artesão E vou Colocar esta alça Bem aqui Vou segurar Até que fique firme Eu vou fazer a mesma coisa Enfiando ela aqui Nesta lateral E vou colocar a outra Também, tá? Vou fazer a mesma coisa Colocando a outra Após colocar As alças, tá? Eu vou colar Essas partes aqui, ó Tá? E para isso também Eu vou utilizar A cola A cola de artesão, tá? Para que o acabamento Fique melhor Eu vou passar A cola aqui E vou segurar Até que cole Assim, tá? E vou fazer isso Em todos os lados Depois de colado Os quatro lados, tá? A bolsinha ficou assim Vamos terminar agora Dando o acabamento A gente consegue Fechar ela normalmente Agora vamos dar o acabamento Bom Aqui eu cortei Com o molde que eu mostrei No início Eu cortei as florzinhas Eu vou colar Uma sobre a outra Utilizando cola crente Colar assim Vou intercalar As cores, tá? E botar um pinguinho Aqui no meio também Sempre tirando O excesso da cola Vou fazer a mesma coisa Com essa Que ficou assim Para o laço Eu vou colocar Um pouquinho de cola Aqui no meio E vou dobrar Tá? Pra secar Nisso Eu vou pegar A tira Vou posicionar A tira aqui E vou colar Elas aqui atrás Aqui ficou assim Agora vamos colocar Ela na bolsa Eu vou passar A cola quente aqui E vou colocar O lacinho Ficou assim Eu vou fazer a mesma coisa Do outro lado Ficou assim Tá? Agora eu vou dar O acabamento Aqui com a florzinha Em qualquer um dos lados Que você queira Você pode estar colocando Tá? Vou colocar aqui E vou colocar A outra aqui Ficou pronta A nossa bolsinha Espero que vocês tenham gostado Da aula Bem fácil Beijinho Até o próximo vídeo Não esqueça Se inscrever aqui em cima Dá um gostei Aqui embaixo É isso aí Beijinho Tchau, tchau Tchau Tchau